Abertura Estádio de futebol Pessoas de cadeira de rodas jogando basquete Mulher jogando tênis de mesa Homem jogando tênis Mulher em caiaque Barco a vela Homem jogando goalball Pessoas de cadeira de rodas jogando rugby Os homens de kimono lutando Cristo Redentor Atleta praticando tiro esportivo Vários prédios Praça dos Três Poderes Pessoas nadando Sob fundo preto, água serpenteando de baixo para cima Deixando em evidência a palavra mergulho em letras brancas Praça Arborizada Estátua de Três Homens levantando um pesado bloco retangular de granito Carros circulam por ruas e viadutos Goiânia, Goiás, Brasil Estádio de futebol Torre branca com relógio de ponteiros Parque arborizado Cercado de prédios Pista de ciclismo Atleta de camiseta azul pedala Vitor Luiz e atleta de paraciclismo O que eu aprendi com esporte e que leva na minha vida É que tem uma frase que eu costumo dizer pra todo mundo Que é aquela assim Se você é o primeiro que vai duvidar Então quem vai ser o primeiro a acreditar Através do esporte Eu passei a acreditar mais em mim Nas minhas metas E com o esporte conheci tanta gente Adquiri tantas afinidades Que eu vejo que estou no caminho certo E indico pra todo mundo Estar praticando algum esporte Principalmente você que tem algum tipo de limitação O esporte na minha vida hoje em dia significa Carlos Alberto, atleta de paraciclismo Eu me baseio no esporte Eu acordo e já penso Hoje eu tenho que treinar Hoje eu tenho que ficar melhor Eu vou dormir e tenho que descansar Porque amanhã eu preciso treinar Porque eu vivo desse esporte Outra vida Com certeza é outra vida O esporte assim me mudou 100% Do que eu era pra o que eu sou hoje Antes eu era aquela pessoa que Era de casa, do colégio pra casa Da casa pro colégio Sem muitos amigos Mas dentro de casa E depois que eu conheci o esporte Eu fiquei solto pro mundão Com mais amigos Saia pra pedalar Conhecia novas pessoas Saia pra viajar Conhecia novos países Então assim mudou minha vida Esse ano Já serei tetracampeão brasileiro Porque já ainda não teve um evento máximo Mas pelos pontos somados e tudo Já vão me propiciar esse título Que é o evento máximo do paraciclismo brasileiro E já venho correndo Com a seleção brasileira Esse é o terceiro ano Que eu venho representando o nosso país Em mundiais Tanto no ciclismo de estrada Quanto no ciclismo de pista Foram três mundiais No ciclismo de pista Três mundiais também No ciclismo de estrada E Desses mundiais e copas do mundo A minha melhor posição Foi ficar em sexto lugar Em questão de pódio Mas esse ano eu venho sempre Progredindo gradualmente No ranking mundial No primeiro ano que competi fora Eu terminei entre os 18 melhores Aí depois 16 E esse ano eu devo terminar ali Entre os 13 Que é a posição que eu estou Esses são os meus títulos Desde que eu estou no ciclismo Graças a Deus O ciclismo vem evoluindo bastante Com mais atletas Que Há cinco anos atrás Praticamente Quando comecei Não eram tantos atletas Como Hoje em dia Principalmente atletas novos Isso mostra que A importância Do ciclismo Do paraciclismo E dos esportes Destinados a pessoas Com algum tipo De limitação E tal Vem ganhando destaque E fato Esse que o Brasil Coleciona diversos títulos E É uma potência Nesse Nesse tipo De modalidade esportiva Que é o ciclismo Entre O ciclismo Esportes paralímpicos Nos esportes paralímpicos O Brasil É uma grande potência Nas Olimpíadas Sempre terminando Entre os cinco melhores do mundo Então O esporte Para mim Foi de grande importância Mudou a visão Da sociedade Ao meu respeito Assim Uma pessoa com deficiência Mas assim Uma pessoa que pratica esporte Igual eu Agora tenho outra visão Ando com o pessoal Sem problema algum Não fico com vergonha Do que eu tenho Da minha limitação Eu tenho orgulho De falar que eu sou Um atleta paralímpico E na minha faculdade Eu tive a oportunidade De conhecer o técnico Da seleção brasileira De levantamento de peso Que é o halterofilismo O João Júnior E através dele Uma aluna Que estudava comigo Na minha faculdade De tecnologia Me apresentou Para o João Esse foi o meu Primeiro contato Com os esportes Paralímpicos E gostei muito Logo de cara Fiquei no levantamento De peso Por três anos E recorri ao ciclismo Para estar controlando Meu peso corporal Porque as categorias No halterofilismo São definidas Por peso corporal Quando eu iniciei No esporte Eu pesava em torno De 69 quilos E competi Na categoria De 62 Até 85 quilos E usando a bicicleta Para estar ganhando E perdendo peso E buscando a categoria ideal Que foi a de 72 quilos Eu acabei vendo Uma aptidão Viveram uma aptidão Em mim Vieram comentar comigo E do ciclismo Paralímpico E como havia uma prova Da Copa de Brasil Que é um dos primeiros Eventos Para quem quer Entrar no paraciclismo Após a classificação Funcional E tal Digamos que ela é a porta De entrada Para o ciclismo Como foi na região De Brasília Eu estou aqui em Goiânia E por ser perto Eu fui lá Experimentar Ver como é que é E já logo de cara Gostei muito Consegui uma boa colocação Na prova que fiz lá E desde então Eu venho Trabalhando No ciclismo Larguei o levantamento de peso Porque ele é um esporte Mais de força E eu vim para um De resistência Então não tem como Fazer os dois E para ter alto rendimento Me dedico somente Ao ciclismo E graças a Deus Estou tendo boas oportunidades Estar representando O nosso país E o meu estado A nível internacional Estando aí até Entre os Treze melhores do mundo Que é o meu ranking Hoje Carlos Comecei no esporte No motobike Que é aquela bicicleta De estrada de chão Então Ali eu comecei Por hobby E vi que era o esporte Que eu me adequava mais Que eu consegui Fazer mais força Que me ajudou A melhorar um pouco A deficiência Que exigia Das minhas pernas Então foi Bem interessante Para mim Comecei no motobike E dois anos Três anos Depois do motobike Eu conheci o paraciclismo Carlos pedala Num parque arborizado Usa capacete preto E amarelo Óculos escuros E uniforme De ciclismo preto Amarelo e azul Então São dois anos No esporte Com dois campeonatos Brasileiros E No caso Sou bicampeão Brasileiro Tenho sete Participações Internacionais Em provas Pela seleção Brasileira Duas medalhas Em copas No mundo E Duas participações Mundiais E os jogos Pan-americanos Minha lesão Foi aos Seis para sete Anos de idade Eu tive uma paralisia Na segunda Vértebra da coluna Que atrapalhou A minha locomoção E o desenvolvimento Dos meus membros Inferiores Aí então Isso No começo Era Foi bem forte Ela veio bem forte Eu tinha muita Dificuldade de locomoção De caminhar mesmo Com o tempo O esporte em si Me ajudou a ganhar Mais resistência Nas pernas Foi por isso Que eu amo Esporte Vitor pedala Numa pista De corrida Usa capacete azul Óculos escuros Luvas pretas E vermelhas Uniforme de ciclismo Preto e azul Bom, eu costumo dizer Que o esporte Ele me fez Me tornar Através do esporte Eu me tornei 100% reabilitado Eu digo isso E vejo uma importância Muito grande Em as pessoas Que tem algum tipo De lesão Ou limitação Que venham Procurar um esporte Que se adaptam Porque através do esporte Você conhece pessoas do meio Pessoas que tem aquela limitação sua E limitações até superiores Então você passa a entender Que a sua limitação pode ser até pequena Conforme a limitação de vários outros Então o ciclismo paralímpico Me fez me tornar Uma pessoa 100% reabilitada Porque hoje em dia Faço tudo Como sempre fiz Quando tinha as duas pernas E sempre com autoestima Lá em cima Que eu falo Que mente sã Corpo sã E o ciclismo me proporcionou isso A maior dificuldade em si É se manter no esporte Porque o ciclismo não é um esporte barato Mas em limitações Nada Não tem Eu me encontrei no esporte Na verdade O que mais me encantou no ciclismo É a liberdade De estar pedalando Isso aí é uma sensação única Eu utilizo de prótese Para estar andando no meu dia a dia E sempre gostei De estar me superando E dos esportes físicos E aí eu utilizo muito Da prótese Ela acaba sendo Uma atividade física Porque é um peso De quatro quilos e meio Que eu tenho que sempre estar Andando E para vocês terem uma ideia Eu vou subir um meio fio Às vezes eu até Conto na cabeça Hoje em dia já é automático Quantos passos eu dou Para chegar naquele meio fio E subir com a minha perna Boa né Que não é a prótese no caso E aí quando eu subo No ciclismo Ou na bicicleta Para praticar o ciclismo Eu me sinto livre Porque A prótese está ali Para me ajudar a caminhar Porém Eu me sinto livre É quando eu estou sem ela E Em cima da bicicleta Eu me sinto livre E De igual para igual Com qualquer pessoa Independentemente De estar com uma perna a menos As minhas maiores dificuldades No esporte Foi me manter Nele E na vida foi Poder aceitar Limitação No começo Era difícil Porque Tem aquela rejeição Mas Depois que você aprende A conviver Com o que você tem É outra vida Por ver o pessoal Força de vontade De querer Que o esporte em si Faz a gente Ficar mais competitivo Então Eu tinha aquela competição Comigo mesmo De querer ir mais longe De querer Fazer mais força Então Tudo assim Foi decorrer Do passado tempo Vitor Para quem não conhece O paraciclismo Ele contempla Diversas Limitações A gente tem O ciclismo Para o pessoal Que é cadeirante Que são Os handbikes Que pedalam Com as mãos Existe a categoria deles Que são cadeirantes Que tem Lesão medular E tal Tem essa categoria Específica Para eles E dentre elas Tem várias Outras subcategorias Dentro da Handbike Handbike Um, dois Dependendo do grau De alimentação Conforme a lesão No caso Em questão de Vértebra De coluna Nível de Lesão Esses são Os handbikers Aí a gente Tem também Os tandens Que são aqueles Atletas que pedalam Em dupla Que geralmente Tem um atleta guia Na frente Que conduz A direção Da bicicleta E o atleta Que vai junto Do guia Que é O que tem Aquela limitação Que é visual Então ele faz Toda a força E tudo E através Daquela sincronia Com o atleta Que está pilotando Formam os tandens Então aí São duas categorias E depois Vem aquelas Ainda tem A do triciclo Também Que geralmente A pessoa que tem Algum problema Neuromuscular Como as pernas Elas não tem Uma amplitude De movimento Tão legal Não tem um equilíbrio Então eles utilizam Bicicletas com Três rodas Que são os famosos Triciclos Então E a categoria Tricycle Aí já foram Duas categorias Três aliás Com os tandens Temos também A categoria No qual eu me encaixo Que é para Deficientes físicos E elas tem Cinco Subcategorias C1 C2 C3 C4 E C5 E essas subcategorias São conforme a limitação De cada atleta O C1 É aquele que tem Maior limitação Que geralmente É o atleta Que não tem Um perna E um braço E depois Vem o C2 Que sou eu Que não tem Uma perna Depois o C3 Que não tem Um pé O C4 Que tem Uma limitação Menor Numa perna E o C5 Que são aqueles Que praticamente Não tem Nenhuma limitação E adianta Aqui para vocês Que para saber Qual a categoria Que vocês se encaixam A forma correta É estar participando No ciclismo Da Copa Brasil Que a parte dela Eles fazem a classificação Funcional E assim você vai saber Se vai estar correndo Na triciclo Na handbike Nas categorias C Então é a porta De entrada Copa do Brasil E a classificação Funcional Para o ciclismo Importante É as pessoas Saberem Que o nível Dos atletas Do paraciclismo Chega a ser comparado Até com o nível De atletas normais Costuma ter Tempo de atletas Do paraciclismo Que é equivalente A tempo de atletas Com nenhuma deficiência E assim Os atletas Do paraciclismo Eu vejo Que são atletas Mais dedicados Do que muitos atletas Não vou falar Mais do ciclismo Mas de muitos atletas Em si Porque você Tendo uma limitação É mais complicado Sair para treinar É mais complicado O atleta Ter um ganho Então assim Eu vejo Que o pessoal Tem que dar mais valor Quando vê um par atleta Saber que A dificuldade dele É um pouco maior Do que outras pessoas Assim Eu sinto Que eu estou inspirando Muitos atletas E acho que A minha contribuição É um esporte Eu estou fazendo Que é Vitor Sempre estar participando Dos eventos Divulgando E hoje em dia Com as mídias sociais E tudo Várias pessoas Me procuram Perguntando Como se faz Uma adaptação Para poder estar pedalando Então Eu acredito Que o meu papel De fomentador E de estar ajudando O esporte paralimpo O ciclismo A estar evoluindo E tendo E tendo mais Praticantes A cada dia Estou fazendo Esse papel Porque Eu vejo Que todos Que me procuram E são várias Pessoas E através Daquela troca De informações De eu estar comentando Como que ele vai fazer Uma adaptação Como são as regras Como que é a porta De entrada Para estar entrando No ciclismo De competição De alto rendimento E paralímpico Então eu sinto Que o meu papel Estou fazendo Que é estar Praticando E fomentando Divulgando Esse esporte Que eu gosto E que a cada dia Eu quero ver mais gente Praticando Para o nosso país Estar forte E as pessoas também Venham a estar Se reabilitando 100% Como eu Eu acho que eu posso Inspirar as novas gerações Carlos Com os resultados Com as conquistas Com a divulgação Do esporte Mostrando para eles Que o esporte É bom Que faz crescer Que te dá visibilidade Porque é isso Que o ser humano Procura Uma visibilidade Um reconhecimento Isso em si Faz o esporte crescer E outras pessoas Entrarem no esporte Bom O meu maior sonho É estar Fazendo o que eu gosto Dia a dia Que É praticar O ciclismo E estar Viajando Porque Na minha opinião As duas melhores coisas Da vida Para mim É estar bem De saúde Viajando São três na verdade E praticando O que eu gosto Que é o ciclismo Meu maior sonho É participar de uma Olimpíada Carlos Agora é campeonato mundial Treinar E assim Ser bem reconhecido O futuro É ter um reconhecimento Merecido Vamos dizer assim Os meus planos Para o futuro É estar Seguindo em frente Praticando o ciclismo Vitor Eu vejo que Ano que vem É um ano olímpico As possibilidades De estar participando Da Olimpíada Ainda é grande Porém Cada esporte Tem uma determinada De determinada Quantidade De vagas Então No ciclismo Infelizmente O Brasil Ainda não é uma potência Como é na natação Por exemplo Então As quantidades De vagas São limitadas Porém Como eu disse antes O ciclismo Eu faço Não é pelo resultado É porque eu gosto E eu acredito Que é por isso Que eu sou bom Então O que eu penso No futuro É estar praticando O ciclismo De alto rendimento E estar contribuindo Dessa forma Para o surgimento De novos atletas E quem sabe No futuro Bem próximo O nosso país Esteja Entre os melhores Do mundo No ciclismo Paralímpico E eu estou fazendo Minha parte E quero que mais pessoas Venham contribuir Com isso Eu não uso Essa palavra Impossível Eu falo Tentar Se não der Eu vou tentar Novamente Não é impossível Não existe A palavra Impossível O impossível É para quem Não acredita Eu sempre acredito Eu sempre tenho Esperança Que vai dar certo Para mim A esperança É a última que morre O impossível Eu não tenho Essa palavra comigo Bom O impossível Para mim Eu Eu não vejo Impossibilidades A nada Porque Lógico A gente tem que ser Coerente E não pode viajar Mas Na vida A gente que se limita A maior limitação Está na nossa cabeça Então Se você não vê Nenhuma limitação E acredita nisso Que é o fundamental Com certeza Não terá limitações E você vai ver Que sua vida Vai ser cheia De superações Eu queria dizer Para as pessoas Que estão em casa E que porventura Não saem Não querem Estar praticando Alguma atividade física Conhecendo pessoas Eu queria dizer Para você Que procure algo Que goste de fazer E faça Porque a vida Está aí Tem uma infinidade Imensa De atividades De tarefas E hoje em dia Não é a ausência De uma mão De uma perna Que vai estar Te limitando Entendeu A limitação Está na nossa cabeça E se você está ali No sofá Sempre sentado E se limitando Você vai ser limitado Agora se você acredita E busca Estar bem consigo mesmo Praticando atividade física Com a saúde em dia Saia de casa Procure um esporte Que faça E que goste Porque também Não adianta A gente não consegue Fazer por muito tempo Porque a gente não gosta Então Experimente todos os esportes A gente tem o site Do CPB Que lá tem uma infinidade Imensa de sites De modalidades esportivas Que você possa Estar se enquadrando Então Saia do sofá Busca um esporte Que você gosta E pratique Porque Você vai ver que O ciclo de amizades Vai abrir Nele você pode Estar encontrando Uma pessoa Para ter um relacionamento Enfim Saia de casa E procure Fazer algo que goste Porque a gente Não é limitado E não nasceu Para estar limitado Num sofá Em casa Direção e roteiro Kellen Casara Crilha sonora original Rock estrela Roteiro Carol Barão Produção executiva Virgílio Alencar Rock estrela Direção de fotografia William Passini Segunda unidade de fotografia E som direto Haroldo Sanches Assistência de câmera e logger Renato Marcondes Coordenação de produção Rodrigo Celestino Rocha Maria Tovar Edição Levi Alvarez Som direto Iva Barreto Assistência de produção e estilo Raíssa Peles Assistência de direção Do Oliveira Realização TV UFG Fundação RTVE UFG Secretaria Especial do Esporte Governo Federal Apoio Cultural Open Senses Comitê Paralímpico Brasileiro Coprodução Abalt Produções Apoio Cultural Apoio Cultural A CIDADE NO BRASIL